O rato, ele fica apagando de carentinho, depois chega a galera e dá dislike nos nossos vídeos por causa dele, mané. Ih, filho, eu tomei tanto rito por causa do rato, principalmente em live, não tá escrito o rato que o rato me deu. Aí ele fica rindo, ele fica rindo e o pouco que ele pensa que ele é bom de rir. Não, porque vocês inventam as coisas aí, aí eu fico me fudendo depois. Ah, que se fudar o rato? Ué, e daquela vez que o Drizzi... E daquela vez que o Drizzi falou que foi atropelado aí? O rato é tipo... Não, esse dia, ele que inventou que eu tinha sofrido um acidente e depois ele inventou que eu fiz ele ficar preocupado que eu sou um cuzão. Esse dia eu tomei muito raid. Que filho da p***. Primeiro ele fez todo mundo ficar preocupado comigo, falando que eu tinha sofrido um acidente porque eu tava no hospital. Aí depois ele falou que eu menti e que ele tava triste comigo porque eu tinha mentido pra ele. E fez ele ficar preocupado. Mentira, mentira. O Drizzi que fez isso aí tudo comigo, eu tava de veras preocupado. Olha, é baixo e... Baixa, olha ali ó. Baixa com o Reinhardt ali, velho. Composição de corno. Composição de arrombados. Ah, se eu tivesse uma ult agora mano, eu tava o 5 lá atrás. Se esconde atrás do carrinho alguém, é só agachar atrás do carrinho e levar. O martelo tá atrás já aqui. Caralho mano. O martelo tá confessando. Mas levei a mercy, levei a mercy deles. Boa, boa, boa. Vou subir, vou subir, vou subir. Aí já era, já era, já era. Matei, matei a filha da p*** aqui. Tem um soldier subindo aí, Castanha. Soldier subindo pra esquerda, Castanha. Ah não, isso aí, isso aí, isso aí. Aí, aí foge. Ah... Tato ele, Castanha. Fica aí, parado. Ah, quase que eu chego na vida, mas não sei. Deu, mas deu um calor, deu um calorzinho. Caralho, minha equipe tá bom. Fuzinzal! Boa time porra, boa Drizze, caralho. Caralho, é boa do Drizze que tá pra fora, viado. Galera, vou lá, vou dar uma domina diferenciada aqui. Valeu. Meu cofre aí, meu cofre em show. Ai, quieta. O que você vai fazer? Vai dar uma domina diferenciada ali. Valeu, p***. Ih, abaixa o motor. Ih, que HS, filho? Ah, quase peguei o baixo. Quero saber que dia a gente vai juntar todo mundo aí e bater umas punhetas em time aí, mano. Bater umas punhetas aqui em time? Que que cê falou? Que? X1, mano. Aí, como? Vamos, vamos bater uma punheta diferenciada, galera. Entendi. Agora é que a gente vai juntar a galera e bater umas punhetas em time. Diferenciada. Caralho, que fita é essa, tio? Mas, sinceramente, eu ainda não entendi o diferenciado. Batou pra ti, congelei geral, mano. Antes de você congelar, eu matei. Ah, é? Ah, que cruzão. O contrário de GG. É GG, ao contrário que é 6 invertido. Foi. Caralho. Foi longe agora, rápido. Foi. Moleque, pre-boyzinha ali em cima, hein? Empurra essa porra e pega cover no carrinho, mano. GG. Ah, caralho. Tinha um Widow ali mirando no... Nossa, no pixel, brother. Olha. Nossa, que tapão que eu dei nesse filho da puta. Esse gancho dá dano, né? Tipo... Não só muito, cara. Vamos pegar aqui por aqui, Pedro. Widow, 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 Widow. Widow, Widow, Widow. Widow, Widow, Widow. Emílio! Olha o couro de assobil. Você viu? É pra fuder o vídeo de qualquer um isso aqui. Todos na posição da Garga. Todos na posição fetal. Aí, porra, olha que push, hein, ô caralho. Boa time. Tem uma Cray ali em cima, hein? Caralho, o macaco... Levei a Mers, levei a Mers, levei a Mers. Boa. Macaco aqui! Macaco... Uh, uh, uh. Boa, 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 boa. Vou subir, galera. Galega? Ah, a Sniper tá me pegando, gente. Alguém me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Ai, toma no cu. Pô, Pedro. Caralho, essa parede de gelo me ajudou demais. Ô, filha da puta de teclado. Sua puta, levei a Sniper. Vamo, gente, vamo, gente, vamo, gente. No cu. Ai, meu piru. Ai, acertou as contas com o meu cu. Ai, caralho, boa. Só faltava. Foquei na Mercy, foquei na Mercy. Leavei a Mers, levei a Mers. Levei o Soldier. Foi um boteiro, foi um boteiro. Boa, 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 boa. Ai, presente aí, presente aí, presente aí. Vai, só fechar, só fechar, só fechar aqui, ó. Fechei. Ahhh, hahaha. Viu, tu tá ligado as cara da UD? Que filho da puta. Eu ia pegar a minha cabeça da partida, tem quatro ali, mano, pra minha UD, mano. É só fechar, só fechar, a gente falou isso. Ah, sobrepreendi. Olha quem fez a jogada, a partida aí, ó. Melhor Q do mundo, só vem. Era pra eu estar participando dessa. Olha, 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 se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Era pra eu ter participado, ó. Que delícia, bro. Eita, que delícia. E agora, pessoal? E agora, pessoal? Pedro, Pedro, Pedro. Pô, no Pedro, não vou voltar no... Não, Pedro, olha, você viu que... O Patife, que ele tá lá, tá mais em cima do meu... Não, eu sou hierarquia de amigos. Ai, caralho. Galera, deixa o like no vídeo. É nóis.